O vídeo que se segue é uma raba humorística. São apenas piadas e podem ou não refletir a opinião do seu autor. Agora, se tu achas piada a tudo, anda daí. Porque o teu lugar no inferno já está garantido. Como é que é malta? Como é que estamos? Estamos a aguentar firmes? Estamos fortes? Estamos a aguentar? Muito obrigado a todos vocês que têm cumprido e que têm ficado em casa ou têm tomado todas as precauções porque, pelos vistos, já estamos a chegar ao Alentejo. Porque acho que já estamos em planalto. Já estamos numa reta em planalto. Portanto, vamos ver se a partir de Maio, ao poder sair, continuamos a comportar da melhor forma porque eu não quero que isto de repente se transforme na Serra da Estrela num alto pico e estrago tudo, ok? Uma coisa que eu reparei, eu fui esta semana às compras e então eu levei a minha máscara e tive uma epifania. Já repararam que os ninjas não podem usar óculos? Como é que eu cheguei a esta conclusão? Então eu estava com a minha máscara, com uma máscara destas. Estava a usar esta máscara e eu tinha acabado de sair e estava a trabalhar com os óculos, portanto levei os óculos comigo. E o que acontece é que uma pessoa se respirar com a máscara acaba por não conseguir ver nadinha. Eu estou a imaginar um ninja a lutar e a espirar a boeda a fundo, a porrada. O que acontece? Não consegue ver nada. Só ia levar no focinho, basicamente. Máscaras e óculos não é boa ideia. Não é boa ideia. É giro, máscara e vamos usar. Mas vamos ter que arranjar aqui um estratagema para que não use o óculos. Talvez vamos ter que começar a usar na ponta do nariz ou algo assim, que acho que é a única forma que funciona. Nem por isso, mas complicado. E outra coisa que depois me lembrei é quantos heróis é que há a usar em óculos? Eu não me lembro de repente, assim, nenhum herói a usar óculos. Lembro do super-homem, ok, que usava óculos como disfarce, não é? Depois retirava. Se calhar até metia umas lentes, não sei se usava óculos para... Mas acho que era só para disfarce. Eu lembro do Cyclops no X-Man, que tinha os óculos para proteger as outras pessoas. Mas quantos heróis é que usam óculos? Cá está, o caixa de óculos nunca pode ser um herói. Eu acho isso uma discriminação muito grande. Isso é bullying. Isso é um bullying. Pá, se estiver enganado, deixem aí nos comentários. Mas eu não estou a lembrar nenhum herói de óculos. Não me lembro. Pá, não me lembro. Reparem também que as pessoas estão a respeitar o estacionamento social. Vejo lojas que colocaram adesivo no chão para nós respeitarmos as distâncias. Por exemplo, nos talhos e entre outras coisas. Vejo também nas caixas colocaram assim umas caixas de vidro para proteger os empregados. Pai, está tanta gente a cumprir o estacionamento social que até o emplastro está a cumprir o estacionamento social. Alguém viu o emplastro? Nada. Até o emplastro está a portar bem. Pá, muito bem, portugueses. Até o emplastro dá o exemplo. Vocês não estão farto de limpar as mãos? Principalmente com o álcool. Você está sempre a colocar álcool, coisas com álcool, sempre a meter álcool. Eu sempre faço qualquer coisa e meto álcool. Eu pego num produto, álcool, vou às compras, estou sempre a meter álcool durante a viagem toda. Álcool, álcool, álcool. Pai, para ser sério, já estou a ficar com medo de tanto álcool nas mãos. Juro, estou a ficar com medo de tanto álcool nas mãos. Porque qualquer dia estou-me a masturbar e com fricção, isto começa a arder e uuuuuh, chouriça no álcool. Chouriça no álcool. As escolas continuam a trabalhar à distância e a usar as ferramentas que têm, principalmente a internet para o pessoal de secundário. E eu vi que nesta semana, ou na semana passada, penso que foi no final da semana passada, um youtuber decidiu invadir essas aulas através da aplicação Zoom ou lá, como é que se chama? Acora me estou a lembrar. Peço desculpa por isso. E eu fiquei um bocado surpreendido. Porquê foi isso? Youtuber e aulas? Youtuber e escola não encaixa. Um youtuber e escola não encaixa. Fiquei um bocado confuso, fiquei um bocado abaralhado. Mas depois fui ver o que é que estava a passar e percebi. O rapaz entrou e ficou a descarregar a sua frustração ali, naquela aula. A descarregar a frustração. Porquê? Porque faltava, naquela aula, aquele professor que dá apoio a miúdos com necessidades especiais. Ele ficou frustrado. Não tinha ninguém para lhe dar o apoio. Porque era um menino especial. Mas calma, youtuber. Anda cá. Anda cá. Anda. Anda cá. Isso. Deita aqui. Chora. Deita aqui. Não te preocupes. A sério. Agora as tuas aulas começaram na televisão. Já tens as tuas aulas de infantário. Já tens as tuas aulas de infantário na televisão. Porque as tuas aulas adequadas para a tua idade mental. Não te preocupes. Já tens aulinhas agora na televisão. Hã? Pá. Tenho que dar os parabéns aos professores que estão a dar o corpo às balas e estão a dar aulas através da internet, através da televisão. Que tiveram que ver novas formas e tentaram adaptar-se e aceitaram esse desafio. Pá. Muito obrigado a todos vocês. Pá. Mas se parecem idosos que pela primeira vez tiveram tecnologia na mão e estão assim meio desperdidos. Que fazem as neiras mas depois dizem. Ah pá. Não fomos nós que fizemos. Pá. Parecem um bocadinho. Parecem. Pá. Mas respeito só pelo facto de estarem a tentar e adaptarem-se neste período de crise, digamos. E tentar dar aulas da melhor forma. Portanto, grande respeito para vocês. Mas é engraçado na mesma. Neste momento não tenho trabalho, não tenho estado a trabalhar. Eu e milhares de pessoas da minha situação, que são trabalhadores independentes ou recibos verdes. Então a Segurança Social enviou-nos um e-mail a dizer que se pagássemos até dia 20, um terço das nossas contribuições, poderíamos pagar o resto a partir de julho. Pá. E o espetacular. Agora, vamos a um concurso. Em que dia é que a Segurança Social enviou esse e-mail? Hipótese A. No dia 1 de abril. Hipótese B. No dia 10 de abril. Ou hipótese C. No dia 20 de abril, às 14h, à espera que pouca gente visse esse e-mail e assim pagasse de uma vez. Digam aí nos comentários qual foi a hipótese que a Segurança Social escolheu. A verdade é que este poderá ser o último vídeo sobre o Covid, sobre quarentena, sobre isolamentos, porque eu começo a não ter muitas ideias, porque vocês estão-se a portar muito bem. Portanto, eu como quero que vocês continuem assim, prefiro não fazer vídeos. Portanto, vamos-nos continuar a portar bem. A não ser que eu emigre um bocadinho agora para a América e para o Brasil e possa fazer um ou dois vídeos por dia, porque aquilo está muito forte nas estupidez. Mas está forte. Está forte. Está tipo bagaça. Forte. Porque é os presidentes que aquilo ainda não percebem bem como é que foram eleitos. Pessoal em agrupamentos, reclamar coisas sem sentido, aquilo está forte. E aqui, a coisa que as pessoas estão a reclamar é se devem comemorar o 25 de abril ou não numa assembleia. Ao que eu pensei. Porra, eu tenho que perceber o que é que está aqui a passar. Se as pessoas estão a reclamar de uma comemoração, é porque deve ser uma festa da romba e toda a gente quer ir lá. Foi o que eu pensei. Então fui investigar. E eu... Hum... Será que há uma rive? Não. Será que há comida-vida de borla? Ah, mas não é muita quantidade. Porra. Será que há uma orgia? Não. Não há. Será que há luta de anoinhas? Também não. Então eu fiquei. Porra, porquê é que o pessoal está todo a reclamar? Não estou a perceber. Então a assembleia não está a trabalhar, não normalmente, mas não continua a trabalhar tendo em conta toda a segurança e todo o estacionamento que tem que ter. Continua. Só vão... Aquilo tem capacidade para 300 pessoas e vão estar 150, se não me engano. Ou tem mais de 30, capacidade para mais de 30 pessoas, vai ter 150 com os passamentos e muitas pessoas não vão. O que não me parece mal. A mim parece-me quase um teste. Estou a colocar coboias lá dentro para quando eles começarem a acalmar, para perceber como é que vai funcionar tudo. Os concertos, o teatro. Eu acho bem eles juntarem-se. Para terem Covid, que sejam eles, não é? Se correr mal, pá, que sejam eles. Eu quero ir para depois começarem ao teatro, cinema e tudo e estar confortável depois dos testes serem feitos. Portanto, eles que testem. Deixam-se ir. Deixam-se ir. Assim eles começam a perceber como é que se faz a coisa e nós depois podemos ir curtir a um concerto ou o teatro que eles já testaram, não é? E se correr mal, são eles, pessoal. Os políticos, não vamos ter pena. E outra coisa, eu acho bem que se comemora o 25 de Abril, porque se não fosse o 25 de Abril, se calhar não estava aqui a dizer esta palhaçada toda, não é? Não estava a dizer estas estupidas para uma Câmara. Portanto, só tenho que agradecer. Pessoal, foi este o vídeo. Eu estava a falar a sério, não sei se vai ser o último ou não. Só se tivesse uma ideia fantástica, mas isto já está a acalmar e a partir de um isto vamos começar a tentar regressar. Não à normalidade, porque isto não vai acontecer, mas vamos começar a sair e tentar adaptar-nos. Eu tenho que tentar adaptar-me também e tentar arranjar formas de perceber como é que vou trabalhar, entre outras coisas. Mas, portanto, ia. Mas foi isto, o vídeo, para que tenham gostado. E agora, tal como diz o Bruno Nogueira, vão lá para dentro e isto vai ficar tudo bem, ok? Pá, grande abraço a todos. Vemo-nos um dia destes, num vídeo ou noutro. Vá, grande abraço.